Opa, mais um vídeo aqui no canal Inverso Truque Nesse vídeo, caminhões Mercedes-Benz 608 a venda a partir de 18 mil reais Eu fiz a seleção apenas com Mercedes-Benz 608 Com preços entre 18 mil e 75 mil reais Eu já peço que você assista o vídeo até o final Também já peço que você deixe seu like no começo do vídeo Porque se você deixar o final você pode esquecer Se você entrar em contato com o vendedor e ele pedir adiantamento, jamais o faça Só paga qualquer valor depois de olhar o veículo Depois de consultar o histórico do veículo E depois de negócio fechado A primeira é uma Mercedes-Benz 608 Ano 1974 Aceito e troca, mecânica em bom estado Diz a descrição Caminhão azul Tá com carroceria de ferro Pintura do caminhão tá ruim, tem que pintar geral esse caminhão Ele tá sem o para-choque dianteiro Tem muita coisa pra fazer de funilaria, de pintura Mas até pelo valor Esse caminhão não poderia estar impecável Pneus dianteiros, pelo que dá pra ver aqui estão ruins Os traseiros aparentemente meia-vida Calceira do caminhão tá boa Calceira de ferro, como eu já falei Pra quem tá procurando um caminhão barato Pra ir arrumando aos poucos Esse aqui pode ser um bom negócio Esse caminhão encontra-se em Icaraíma, no Paraná E o preço é R$ 18.000 Próximo caminhão, Mercedes-Benz 608 Ano 1984 Caminhão em perfeito estado, segundo dono Na família há quase 30 anos Caminhão refrigerado para até menos 5 graus Diz a descrição Um 608, baú refrigerado vermelho Pintura do caminhão Tá fraca Caminhão precisa de um banho de tinta Mas pelo que dá pra ver aqui O caminhão tá bom de lata Baú do caminhão tá em bom estado Baú refrigerado Com porta lateral Pneus dianteiros aparentemente meia-vida Os pneus traseiros aqui não dá pra ver como estão Parte interna do caminhão, pelo que dá pra ver aqui Aparentemente boa Os bancos estão forrados Teto forrado Volante dois raios Volante original Esse caminhão é ano 83, modelo 84 Equipado com motor Mercedes-Benz OM314 500 mil km rodados Tem aqui Esse caminhão encontra-se em São Paulo, capital E o preço é R$ 35.000 Próximo caminhão, Mercedes-Benz 608 Ano 1977 Carroceria de madeira Caminhão revisado Seis pneus novos Diz a descrição Caminhão vermelho Pintura do caminhão Pelo que dá pra ver aqui nas imagens Tá boa É uma cor bonita É um vermelho bonito Caminhão tá calçado de pneus Muito bom de pneus Carroceria do caminhão tá boa Carroceria tem uma chapa de borracha Mas a carroceria do caminhão tá razoavelmente boa Parte interna do caminhão Não dá pra ver aqui como estão os bancos Tá com volante três raios Não é o volante original Pode ser que seja o volante de segurança Antifurto O teto tá forrado Esse caminhão encontra-se em São José do Rio Preto, São Paulo E o preço é R$ 45.000 Próximo caminhão, Mercedes-Benz 608 Ano 1984 Caminhão azul Caminhão tá bonito Pintura do caminhão muito boa Tem quebra-sol Tem uma saia e um bigodinho no para-choque dianteiro Já tá com placa do Mercosul Faixas laterais Caminhãozinho tá bem qualificado Rodas pintadas de preto Carroceria na mesma cor da cabine Caminhãozinho tá filmado Mercedes-Benz muito qualificada Tá bom de pneus Parte interna do caminhão também tá boa Banco interiço muito bom Cortinas Faça um do banco tá boa Volante dois raios original Esse caminhão tem freios a ar Aqui não diz se ele tem direção hidráulica Quer dizer, eu falei que ele tem freios a ar Mas pode ser que os freios dele sejam mistos É mais provável que sejam mistos Ar e óleo Caminhãozinho tá bonito Motor provavelmente aspirado Esse caminhão encontra-se em Indaial, Santa Catarina E o preço é R$ 46.000 Próximo caminhão, Mercedes-Benz 608 Ano 1981 Rodoar, câmbio de cinco marchas Pneus novos Dizem a descrição Caminhão tem rodoar, freios a ar Rádio CD player, caminhão baú Na cor branca Pintura do caminhão Tá razoavelmente boa Faixas laterais O baú do caminhão também tá razoavelmente bom Baú com porta lateral Por dentro o baú do caminhão tá em bom estado O assoalho do baú também muito bom Assoalho de madeira Pneus dianteiros muito bons Pneus traseiros também meia vida pra bons Parte interna do caminhão tá muito boa também Volante original dois raios Três lugares Banco do motorista individual Caminhãozinho qualificado Trezentos e setenta mil quilômetros rodados Tem aqui Esse caminhão encontra-se em São José do Rio Parque, São Paulo E o preço é quarenta e nove mil e novecentos reais Próximo caminhão, Mercedes-Benz 608 Ano 1986 Mercedes-Benz 608 Baú vermelho Pintura tá razoavelmente boa Até os retrovisores são pintados de vermelho Mercedes-Benz 608 Baú direção hidráulica e freios a ar Baú com porta lateral Direção hidráulica Freio a ar estacionário Pneus sem câmara na frente Freio revisado Parte elétrica revisada Avalio trocas em carro e caminhão Somente com preço de revenda Financiamento em até 36 vezes E entrada pode ser parcelada em até 12 vezes no cartão de crédito Consulte condições Caminhão usado e vendido no estado de conservação que se encontra Sem garantia Traga seu mecânico pra examinar o caminhão Diz a descrição Pintura do caminhão tá razoável O baú do caminhão tá em bom estado Pneusada do caminhão aparentemente meia vida Pneus radiais na frente Diagonais na traseira Parte interna do caminhão muito boa Banco do motorista individual Três lugares Foração dos bancos muito boa Lógico que os bancos não são originais desse caminhão Volante original De dois raios Pneus dianteiros semi-novos O baú por dentro tá muito bem conservado também Esse caminhão encontra-se em Campinas, São Paulo E o preço é 52 mil reais O Mercedes-Benz 608 Ano 1978 Caminhão azul A pintura tá boa Tá com as calotinhas Paróis auxiliares Pneusada tá boa Pô do ar Tá bom de pneus na frente Caminhão tá no chassi Pneus traseiros também muito bons Até o step também tá bom Esse caminhão é um chassi alongado Seis metros e meio Seis metros e meio de chassi E aqui por dentro Foros de portas, maçanetas Tudo funcionando Estofamento do caminhão Também tá muito bom Volante original Branco Caminhão bem clássico Tem climatizador Ventilador Cortinas Pintura aqui por dentro Também tá Impecável 349.735 quilômetros No odômetro O reloginho tá funcionando Câmera não tá querendo focar Mas até o reloginho tá funcionando Pressão do óleo O painel do caminhão tá bem novinho O caminhãozinho tá pronto pra trabalhar O climatizador da climatizar Esse caminhão está à venda aqui em Mogi das Cruzes, São Paulo E o preço é R$ 53 mil Próximo caminhão Mercedes-Benz 608 Ano 1972 Caminhão branco Com carroceria boiadeira Carroceria boiadeira acoplada Carroceria de madeira Pintura do caminhão Pelo que dá pra ver aqui tá boa Carroceria boiadeira do caminhão também Muito boa Tanto a carroceria boiadeira Gaiola Quanto a carroceria de madeira Pelo que dá pra ver aqui A carroceria desse caminhão é semi nova Tá com as lanternas traseiras clássicas Dos caminhões Mercedes-Benz Da década de 70 Apenas com uma lanterninha Uma lanterninha com pisca no centro 309 mil quilômetros no odômetro Painelzinho com velocímetro até 100 Painelzinho original Teto forrado Parte interna do caminhão tá boa Tá com volante do 710 Volante 2 raios Faça um dos bancos muito boa Tem freios a ar Pneusada do caminhão tá boa Tá com pneus recapados Inclusive na frente Caminhãozinho tá bom Carroceria semi nova Caminhão ideal pra quem tem fazenda Pra quem precisa transportar gado Esse caminhão encontra-se em Moarama Paraná E o preço é 55 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 608 Ano 1986 608 com toda rodagem de pneus sem câmera Dá 710 Carroceria diferencial longo Caixa G2 24 Dá 110 no pé Bancada moderna Motor zero Bomba e bicos revisados Interclima revisado Bateria nova 150 amperes Carro a toda prova Diz a descrição Diz a descrição Bom aqui diz que ele tá com a caixa G2 24 Dá 110 Deve ser da 710 Se os pneus são da 710 E as rodas Então Esse caminhão tá com pneus Esse caminhão tá com rodas a 17,5 Com pneus sem câmera Na cor verde É um verde bonito Tem quebra-sol Pintura do caminhão tá boa Faixas laterais Antenas Quer dizer na verdade ele tá só com uma antena Do lado esquerdo Carroceira do caminhão De madeira Pelo que dá pra ver aqui tá boa O assoalho da carroceria tá muito bom Tá calçado de pneus Pneus radiais Pneus recapados na traseira Parte interna do caminhão em ótimo estado Faça uns bancos muito boa Tem interclima Cortinas Aqui não diz se esse caminhão tem freio a ar Ou se tem freio misto Ar e óleo 1986 É o último ano do Mercedes-Benz 608 A partir de 87 Já é Mercedes-Benz 708 Esse caminhão encontra-se em Fortaleza, Ceará E o preço é 58 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 608 Ano 1982 Caminhão azul Já tá com placa do Mercosul Caminhão baú Tudo rimou Pintura do caminhão Pelo que dá pra ver aqui tá boa Baú do caminhão muito bom Baú com porta lateral Pneus dianteiros muito bons Os pneus traseiros Aparentemente meia vida Dá pra ver direito como estão os pneus traseiros 350 mil quilômetros no odômetro Painel vai até 100 Painelzinho original Parte interna do caminhão em ótimo estado Banco interiço Faça um do banco muito boa Faça um do banco Do painel Do teto Faça um todo combinando Cortinas Volante original Dois raios Caminhãozinho bem qualificado Aqui não diz se esse caminhão tem direção hidráulica Se tem freio usa ar Ele é 82 Não é tão antigo Pro 618 Esse caminhão encontra-se Em Portão Rio Grande do Sul E o preço é 65 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 608D Ano 1979 Caminhão em excelente estado de conservação Para pessoas exigentes Direção hidráulica Interclima Bateria nova Baú em perfeito estado de conservação Rodas de alumínio Caminhão pronto para o trabalho Diz a descrição Aqui o mais qualificado Dos 608 dessa lista Na cor vermelha Pintura em ótimo estado Tá com retrovisores mais modernos Tem maxi-clima Antenas Tem bigode na frente Bigode cromado Rodas de alumínio na frente Baú do caminhão em ótimo estado O baú desse caminhão Não tem porta lateral Tem lanternas traseiras modernas Parte interna do caminhão Em ótimo estado Foração dos bancos Tem um forno nos bancos Tá com volante pequeno Tem sistema de som Teto todo forrado Os pneus aqui Não dá para ver direito como estão Nem os dianteiros Nem os traseiros Caminhão extremamente qualificado Para esse caminhão ficar completo A única coisa que falta É turbinar E colocar um intercooler Nesse motor Aí sim Mas esse caminhão é bem qualificado Esse caminhão encontra-se Em Barra de São Francisco No Espírito Santo E o preço é 75 mil reais Para entrar em contato com os vendedores Basta acessar o último link Na descrição E no primeiro comentário fixado Se você tiver alguma dúvida Basta deixar um comentário Que eu respondo Vou mandar um salve Para os apoiadores do canal Germano Ferreira Matheus Rodrigues José Cícero Moacir Surdo Fred Ferreira Soares Fabrício Tomasi E José Mouzinho Muito obrigado pelo apoio Agora vou mandar um salve Para os inscritos do canal Mandar um salve Para o Nildo Soares Caruaru Pernambuco Manuel Carlos Brasília Distrito Federal Marcos Dornelas Taguaí São Paulo José Tarsísio Vitória Espírito Santo Sebastião Vieira Resende Rio de Janeiro Laércio Melo Goiânia Goiás Carlos Henrique Itumbiara Goiás Damião Roberto Mossoró Rio Grande do Norte Osias Índio De Lisboa Portugal Celso Oliveira Abaira Bahia José Sandro Carpina Pernambuco Danilson Rafael Carpina Pernambuco Sebastião Martins Arujá São Paulo Jair Monteiro Marabá Pará Júnior Play Vitimão Maranhão Franci Raines Silva Parnamirim Rio Grande do Norte E Antônio Sassi Urupê São Paulo Muito obrigado por assistir o vídeo até o final Se você gostou deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal Inscreva-se Ative o sininho de notificações Deixe seu comentário A sua sugestão Próximo vídeo Nome da cidade Do estado de onde você está vendo esse vídeo Continue assistindo o vídeo aqui no canal Assista um desses dois vídeos Que estão aparecendo aí Eu vou ficando por aqui Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau